Bom, olá galera, meu nome é Aldaí José, esse é mais um vídeo aqui no meu canal. E bom, galera, no vídeo de hoje eu vou reagir ao episódio 8 de Noturno 2, segunda temporada. Coloquei aqui no episódio, né gente, e vou fazer o seguinte, as partes que eu consegui, né, as partes que eu consegui editar e eu consegui colocar, então eu vou reagir. Porque tipo, o vídeo é muito grande, eu não sei se vai dar pra editar no meu celular, que é isso aqui, que eu dou a minha irmã, que eu tô usando pra gravar. Mas não sei se ele vai suportar muito, né, o vídeo então, tipo, se ficar muito grande e ele não suportar, aí coloque só as partes que eu mais gostei, tá, as partes que eu mais gostei, que eu reagi, entendeu? Se eu mais gostei, eu coloco. Mas vamos assistir o episódio. Vamos assistir o episódio com ele, a caçadora Niki, Cecília, a bruxa e Luna. O que é o que é? Vampiros, existem. Que isso, mãe? Pegou o pico. Luna, eu tô falando sério. O que que tem eu, gente? Acabei dormindo. O que está acontecendo? Gente, pegaram o garoto, desapareceram. O padre, gente, bastante tempo que eu não tenho visto o padre. Gente, eu não fiz o react do episódio 7. Acabei esquecendo, não era pra ter feito. Gente, esse microfone tá pegando, tá saindo a minha voz, gente, porque... Mas a minha irmã não tá pegando o microfone. Gente, o que o padre tá fazendo aqui? Ficou que nem ela. O que o padre tá fazendo aí? Tinha, temos que contar? Vamos ver pra ela. A verdade. A abertura, né? Que não... Namorado da... Da amiga da Luna. Sequestraram ele. Desculpa, 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 desculpa. Tem só vocês. Tem só vocês. Cala a boca, garoto. Tá quieto, seu velho. Gente, é o olho do Arthur Arthur. Assassinos, assassinos loucos. Para com isso, nunca quero. O olho do Arthur branco. Nossa, tá muito bonito. Parece... É... Blade. Blade. Blade é Blade. E... Antes da noite. E eu vou acabar com todos eles. Eu vou tirar um por um do meu caminho. E o que que a gente vai fazer com esse daqui? A gente vai matá-lo. Vamos lá. De dentro do Arthur. Uau, ficou muito legal. A cena bem feita. Eu amei essa parte do W-State. Mas devia ter uma parede morta, né? Ficava mais... Acho que chocante, não sei. Alguma coisa assim. Ele tá boreando o sangue. Ficão, falando o negócio, já sabe da verdade, já. Estava, você tem noção do que que aconteceu? Sim, filha. Aí eu vi. Matos, vampiro. Que coisa louca. Mas é verdade, né? Calma isso. O que a gente vai fazer? É verdade, minha filha. Ele é um vampiro, assassino, psicopata. Um louco. E matou o seu namorado. Não, o namorado dela. Ele não pode ter morrido. Gente, calma. Ela chora, eu não vou pegar só. Nós temos que nos concentrar. Atos. Os olhos do Atos. Gente, meu Deus. A cara dele. Nossa, padre. Eu tô emocionado. Você tá estudando agora sobre vampiros? É isso? Ele é afrontoso. Lantando o padre. Porque eu acho que... Você... Não deve estar preparado para o que eu tô prestes. Eu acho que ele vai matar o padre. Gente. Não. Não. Não, não, não. Não, não, não. Gente, o amigo do vampiro chegou, olha. Outro com o olho. Vivi, não. Ele não deve entrar. Muito obrigado, Vivi. Foi fácil demais, garota. Boa. Vai, Nick. Dá um tiro aí. Dá um tiro na cabeça dele. Faz alguma coisa, mulher. Reage. Use o crucifixo. Pegou a arma. Um bufeta agora. Vai, dá na cara dele. Atos. Atos, por favor, para com isso. Amor de Deus, para. Já. Já. Padre, o senhor tá bem? Sim, sim, sim. Doutor. Gente. Tira, mulher. Faz alguma coisa. Usa os seus poderes. A gente precisa sair daqui agora. E rápido. Vocês todas vão me pagar. Chiclanos. Por favor, vamos conversar. Agora não. Gente, que... Bonito. Tem eu. Eita. Ele jogou um negócio, o zóio dele. Morfio. Morfio, volta aqui, seu vampiro novato idiota. Ah, o morcegão agora tá sozinho? Hoje você vai me pagar. Eu não tinha o direito de acabar com a vida da minha amiga feiticeira. Ai, que caçadora. Que caçadora. Que caçadora. Eu amei tirar a vida daquela feiticeira maldita. Não disse, é um pouco focado. Ela foi uma das presas mais satisfatórias que eu já matei. Vila naquele chão frio, agonizando até a morte. Ai, que sensação maravilhosa. Meu Deus, ela é um psicóloga. Com vontade de... Repetir. Pois agora você vai me pagar, seu demônio. Não. Vai, mas dá um tiro aí no revolver. Eu não sei quem vai me pagar. Cadre, viz essa coisa aqui, já que você não vai usar mesmo. Você... O que é que você vai fazer com isso? O crucifixo. Tá gostando, tá? Isso é pra você aprender que você não deveria ter matado no meu namorado. E não mexer com meus amigos. Ele sai da minha. Calma, amiga. Eu estou acabando com ele. Eu também quero... Estou acabando com ele. Ai, eu dou que nem um ar. Só deu as coisas de uma filha. De um aparelho. Viu só? Foi fácil. Não. Ele não morreu. Morreu sim. Eu vi num filme que é assim que se mata um vampiro. A Vivi tá sabendo demais, gente. Vamos todos sair daqui. Rápido. Agora. Sai, 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 sai. Vai você também, tia. Não, Nick. Essa guerra também é nada. Eita. Gente, se levantou. Parece que até a água mudou. Ficou muito bom. Ficou muito bom. Ficou muito bom. Ficou muito bom. Agora aqui. Vai. Não, não volta. Runa. Deixa eu se levantar. Até a gente. Por que você fez isso? Me ajuda. Me ajuda. Me ajuda. Me ajuda. Me ajuda. Me ajuda. Vamos lá. Vamos lá. Que bom que eu consegui te ajudar, meu amigo. Eu pensei que você ia desistir de mim. Nunca. Só precisei me recompor para poder ir de seu resgate. Eu estou enfraquecendo, Orfeu. A minha força está diminuindo. Eu sei. Por isso que nós temos um novo aliado para fortalecer a nossa causa. Ele. Vocês me concederam uma nova vida. Agora estou pronto para ajudar no que precisar. Mas como? Uma nova vida? E trouxe alguém que empenotizei para ser útil ao nosso plano. O poder de hipnose, Orfeu. Pelo visto, esse rapaz tem muito mais habilidade do que esperávamos. O seu sangue é perfeito. Eu vou conseguir recuperar a minha força. Farei o que for preciso para cumprir o seu desejo. Uma mulher está de virar o vampiro agora, gente. Ferrou. Me larga, Orfeu. Eu consigo. Estou pronto para servi-lo e obedecê-lo. Aproxime-se. Eu agradeço pela sua fé. Você será uma peça fundamental na minha vingança. Agora sim, mostro ele mordendo. Será que vai acontecer? Ai, amiga. Estou passada por tudo aquilo que aconteceu. Ouvi. Fico pensando o que aconteceu com eles, né? Ai, eu também não sei, amiga. Mas eu acho que eles fugiram com medo de mim. Você viu o que eu fiz? Eu botei o terror, amiga. Eu acho que eles não voltam mais. É... É, realmente. Eu acho que, assim, se não fosse você... Eu nem sei o que seria da gente. Eu acho que estaria todo mundo morto até agora. Realmente, você salvou a pátria. É... Eu sou... Estou triste pelo meu namorado, sabe? Ai, eu adorava quando ele trazia a pizza para mim. Vivi, eu não estou acreditando que você está falando isso. Garota, estou muito sinossal. Muito. Como é que tu fala isso? Tá bom, esquece tudo isso. Que tal a gente assistir um filme de terror hoje à noite? Que? Não, olha só. Você nunca mais pronuncia essa palavra. A partir de hoje, a nossa amizade agora de filmes só serão comédias românticas. Não vai ter mais terror, não vai ter mais suspense, nada desse tipo. Chega. Ah, então faça um pra gente comer. É justo, né? Tá, tá bom. Oh, meu Deus do céu. Vivi, você não existe. Não existe. Tá, pode deixar que eu vou fazer um banquete para você. Comidas maravilhosas. E pudim. E tudo. O que você quer mais? Eu vou fazer um passo para você. Você quer que eu faça? Ai, pizza de beijo. É, pizza de beijo. Aqui, ó. Tudo. Tá? E aí, vamos embora. Priscilha corre na noite. Meu Deus, você imagina a tragédia. Aqui é o ar. A gente ficou muito terror. O que será que está acontecendo? Será que a casa está tendo um outro sonho? Outro pesadelo? Ele está mexendo com a mente dela. Eu acho que ele é um vampiro, um vampiro controlamento. Tinta a expressão no rosto. Igual a Cecília. Eu acho que ele vai matar 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 a Cecília. Vocês foram escolhidos esta noite porque eu confio em vocês. E ninguém melhor do que vocês vai estarem comigo nessa missão. Enquanto eu explico meu plano de vingança, tomaremos este sangue refinado que o Orfeu trouxe para nós. O sangue refinado. Não é verdade, Orfeu? Sim. Que horas são? 15h40 de madrugada. Portanto, temos 15 minutos. Vamos degustar o sangue. Fiquem à vontade. Fiquem à vontade. Gente, esse foi um episódio muito bom. Gostei desse episódio. Cecília, um dos poderes dela, gente Que efeito maravilhoso Fazer os poderes dela contra o Arthur Melhor ser, né? Minha facina favorita foi ela, os dos poderes dela Um beijo O Arthur recrutando novos vampiros O namorado da Vivi virou vampiro E o que será que aconteceu com o nosso caçador? Tem um outro caçador, né? Mas o que será que aconteceu, hein? O que será que aconteceu hoje pra próxima temporada Pra ver o que será que vai acontecer agora? Novos vampiros Cecília com os poderes dela Luna E Arthur Vivi O namorado dela é vampiro E agora são três vampiros Parece que são quatro, não sei Meu Deus Muito bom Bom, gente, esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Deixa o like, esquece o canal aí, beleza? Fui